E vamos começar assim, quais são os principais desafios, cara, que eu imagino que são vários. A gente tava conversando aqui antes de começar, né? E quantas variáveis que não tem que se analisar quando você fala de um grande evento? Porque, vamos lá, se a gente falar de evento em si, pô, a gente teve a Fórmula 1 agora, que é um evento bem grande, você teve até algumas situações que aconteceram lá, não sei se você pode comentar a respeito, sobre a integração de sistemas, que eu acho que é um ponto fundamental. Mas, quando a gente fala do ponto de vista de eventos, talvez um dos mais difíceis seja o futebol. Porque você fala de pessoas ali com pensamentos antagônicos, um quer que o outro perca e o outro, porque eu quero ganhar, e eu vou ter que perder da pior maneira possível, mas eu quero ganhar. Então, é uma disputa ferrenha aos 90 minutos ali, né? E isso leva, você inflama as pessoas de diversas formas. Essa inflamação, ela acontece tanto dentro quanto fora dos estádios, nos entornos, o que é um baita de um problema. Quando você tiver, se você tivesse que fazer a gestão da segurança, talvez só dentro daquele lugar fechado, talvez seria um pouco mais fácil. Acredito também, falando como um leigo, mas você tem que lidar com várias variáveis. Conta um pouco desses desafios. Érica, até voltando na questão de ser mulher, muitas vezes me questionam, né? Ah, mas você é mulher, trabalhava no meio da segurança, depois agora foi para o meio do futebol, enfim, dois ambientes muito masculinizados, né? Até os dias de hoje. E eu sempre tento a falar que não é o gênero que traz resultado. Sem dúvida. Então, eu acho que a gente, fazendo um bom planejamento, lógico, seria hipocrisia da minha parte dizer que a gente não tem algumas barreiras a mais. mas com o resultado, e na Federação Paulista, esse é um dado também bem interessante, a gente tem quase 50% do quadro de mulheres. Olha só que legal. E 34% em cargo de liderança. Que legal. Então, assim, dentro de uma federação que tem uma grande representatividade no meio do esporte, do futebol. Que bom. Então, só para contextualizar aí, que a gente realmente, isso cada vez mais tem sido um mote de não... o fato da gente não levar mais em consideração se é mulher ou não, mas do que ela traz de resultado, né? Do que o profissional traz de resultado. Exato. Com relação às variáveis, realmente, assim, são muitas. E quando a gente fala do futebol, acho que tem algumas condicionantes aí, até não vou entrar aqui em metodologia científica, mas que a gente teria que pensar, que é quantas vezes a gente tem jogo de futebol no ano. E quantas vezes a gente tem Fórmula 1. Sim. Então, assim, obviamente, a gente vai ter mais problema onde a gente tem mais evento. Isso é natural, isso é matemático. E a mídia também, aí entra a questão de inflamar de lados opostos que você mencionou, que é um pouco diferente em outras modalidades. A questão de ser um local fechado, hoje, a gente tem essa dificuldade, porque, na verdade, como você falou, vai extrapolando, né? A gente tem a questão dos perímetros e até a questão das rodovias, que hoje é uma das questões mais difíceis da gente controlar. Principalmente, como eu tive a experiência no Sul, na fronteira. Então, quando a gente tinha jogo com a Argentina, enfim, com a fronteira, a gente tinha que fazer toda uma operação com a Polícia Rodoviária Federal. E tentar descobrir com os clubes, Boca, River, quando que a torcida ia se deslocar. Então, assim, toda essa integração é importante. E aqui, obviamente, no Estado de São Paulo, a gente também tem essa questão. Quando vem na parte aérea, é mais simples da gente monitorar, mas o problema é rodovia. A gente não sabe por onde eles vão entrar e como é que a gente faz essa escolta. Então, tudo isso tem que ser planejado. Um dos desafios que eu pude viver na minha carreira, eu trabalhei na área pública também, aqui na Secretaria Municipal de Esporte de São Paulo. Sim. E foi com corrida de rua, que até foi o tema do meu mestrado, né? Eu gerenciamento de risco em corrida de rua, que tinha dado aquele boom. E a complexidade de você montar uma corrida de rua, justamente porque ela não é um local único, né? Ela vai avançando, é bem diferente mesmo. Então, você tem essa facilidade no futebol, de você estar ali num ambiente relativamente controlado. Mas você tem que pensar que, quando aquele ambiente está cheio, você já está da metade para frente do seu evento. Então, você tem toda a saída do público até chegar lá. E a gente fala que hoje, uma boa organização, um bom gestor de evento, ele se preocupa desde a saída do torcedor de casa, até a volta dele para casa. Ele tem que sair e chegar em segurança. Sem dúvida. E como é que a gente faz isso? Até onde vai o limite de cada entidade, né? Então, essa é uma das discussões mais atuais aí. É responsabilidade de quem, né? Então, a gente tem hoje problemas no metrô, tem problemas nas rodovias, tem problemas no perímetro do estádio, e aí tem dentro do estádio. Então, até onde vai? Tem um amigo meu que é o responsável pela segurança lá na FIFA, um brasileiro, trabalhou comigo nos Jogos Olímpicos, o Andrei Reis, e a gente estava discutindo um dia desses, e ele falou, Marina, é complicado porque se a gente tiver uma briga na rua com dois grupos de pessoas, com camisas de marcas diferentes, não vou citar aqui marcas, mas marcas diferentes, a gente não vai atrás da loja para falar, olha, ele estava vestindo a sua camisa. Mas no futebol, a gente vai atrás do clube. Então, até onde é a responsabilidade do clube? Porque ele estava vestindo uma camisa do clube? Então, isso é muito difícil, porque a gente mexe com paixão, com emoção, e com um lado do ser humano que é difícil de você metrificar as variáveis que a gente estava falando. Então, lógico, existem dentro de um planejamento, existe sim como a gente chegar nessas variáveis. A própria Lei Geral do Esporte, ela traz aí, acho que se eu não me engano, o artigo 179, diz que há uma responsabilidade da Força Pública de Segurança, da entidade organizadora da competição e também dos próprios torcedores, a segurança do evento. Mas aí a gente fala, como que a gente planeja isso? Como que a gente traz isso para algo concreto? Então, existe um economista indiano que ele fala que a gente muda por três Ds. Um D é o decreto, que é por lei, por norma. O outro D é por desgraça, que infelizmente a gente tem aí alguns cenários que já aconteceram no nosso futebol, históricos aí. E por design, que design seria uma estratégia. Então, eu vejo que a desgraça a gente já tem vários exemplos, decreto a gente já tem ajustado, a Lei Geral do Esporte veio aí para tentar modernizar as questões do esporte. A própria Portaria 55, qual eu tive a honra de capitanear a nova versão dela, que saiu em agosto desse ano, de 2023. com relação aos laudos técnicos para habilitar um estádio para receber uma competição. Isso a federação quem faz? O controle... Na verdade, isso é uma política nacional, né? É uma portaria a nível nacional, mas quem faz o controle é a federação. Cada federação, né? Sim. E aí, o que eu vejo assim, dentro do design, e aí a gente volta um pouco para o decreto, existe o plano de ação. O plano de ação já era uma obrigação do Estatuto do Torcedor e seguiu na Lei Geral do Esporte. Hoje, o plano de ação é exigido para eventos que reúnam 20 mil pessoas ou mais. Na Federação Paulista, a gente tem a nossa regra, que então todos os jogos têm que ter plano de ação, todos os jogos têm que ter reunião preparatória. É muito trabalho, como a gente falou antes, são mais de 4 mil jogos. Acho que esse ano a gente atinge 5. Então, você pensa, são 5 mil reuniões. E o plano de ação é feito por quem? Só de curiosidade. Na verdade, a responsabilidade do plano de ação é do Clube Mandante e ela é feita juntamente com a Federação, que é a entidade organizadora da competição, e com a Polícia Militar. A Polícia Militar, aqui no Estado de São Paulo, a gente tem uma integração muito boa com eles. Então, no Sul eu também tinha, e são estados um pouco diferenciados no que tange à normatização. A gente tem bastante normatização que rege o país inteiro, sai daqui de São Paulo e também no Sul. Então, a gente tem essa integração. Em São Paulo, a Polícia Militar, ela comanda essas reuniões preparatórias. Então, inclusive, tem um momento que a própria torcida, os responsáveis das torcidas organizadas participam. Então, isso é previsto, eles participam, a gente consegue ter informações e depois eles saem para a gente tratar do evento em si. Então, esse plano de ação é um documento norteador e que a gente conseguiu separar agora em informações sensíveis, que são só de interesse, de fato, de quem está na organização, e informações que devem ser publicizadas, como a abertura de portões, trânsito, como vai ficar a rua. Então, são esses dois tipos de informação que esse plano de ação traz. E aí, dentro desse plano de ação, você vai ter as variáveis que a gente mencionou. Confronto, né? Então, se tem histórico de confronto entre as torcidas, de rivalidade, se no dia vai chover ou não, porque isso parece besteira, mas quando você tem chuva, você tem aglomeração de pessoas. Então, você traz uma complexidade maior para o evento. Então, tem, enfim, algumas variáveis também. O horário do jogo é muito importante. Quarta-feira... Os jogos são definidos por tipo de periculosidade, alguma coisa assim. Na verdade, hoje, né, é uma complexidade tão grande que a gente tem a questão da televisão. Sim. Que tem os horários definidos de grade quando os jogos são televisionados. Apesar que o streaming tem cada vez mais ganhado vazão aí nesse meio, mas é uma complexidade quando a gente fala pô, não pode ter dois jogos dos grandes em São Paulo ao mesmo tempo, porque você não tem como fazer dois grandes eventos em simultâneo de futebol por falta mesmo de uma questão de segurança. Enfim, a gente tem todo esse cuidado, mas também esbarra na questão de grade. Então, é complexo. E aí, o que a gente tem? Na verdade, sai a tabela. A gente até esse ano se comprometeu com a polícia, a gente já vai enviar a tabela pra eles com uma certa antecedência pra que eles também possam se planejar. E aí, a gente começa a mapear os jogos mesmo. Então, como eu falei, confronto entre as torcidas, a gente tem que ver o horário do jogo que eu tava mencionando. Quarta-feira à noite é um jogo complexo, geralmente. Por quê? Meio de semana, geralmente o público que vai é um público adulto que tá saindo do trabalho. Então, você vai ter trânsito aí complicado porque geralmente o jogo é às sete. Então, você tem pico de trânsito com o horário de jogo. E aí, você tem o perfil do torcedor que vai a esse jogo. Diferente do perfil de um jogo de domingo às 11 horas da manhã, que você tem muito mais criança. Então, você entender esse cenário faz total diferença pra você conseguir planejar a segurança do evento e não só a segurança, mas toda a parte de alimentação, de abertura de portões, quantos portões você vai abrir, se vai abrir tudo ou não. Então, essas variáveis nos orientam e são todas definidas nessa reunião preparatória, que depois vai registrada nesse plano de ação. Elas orientam a dimensão do evento, o risco do evento e como vai ser o que a gente chama na área de segurança, na área de eventos, que é mobiliado. Então, eu vou mobiliar enquanto homens de efetivo, da segurança privada, da segurança pública. Isso é a polícia quem define, dependendo do tamanho do evento? Então, aí são essas variáveis que são consideradas. O público, sem dúvida nenhuma, é uma das variáveis bastante importantes, a quantidade de público que vai reunir. E aí, tem o histórico de cada clube. No Inter, a gente tinha até um software de predição matemático, que a gente tinha um estudo de algoritmo que ele ia atualizando conforme a gente ia imputando os dados. Mas isso, a gente tem uma noção. Tem jogos que a gente já sabe que vão ser complicados e complexos. E um ponto a mais que agrega que às vezes a gente faz um recorte do futebol como se só existisse ele. E aí, a gente tem que olhar e aí eu faço o meu lado de segurança privada e segurança pública, que a gente tem sempre que olhar que a cidade não para para ter um jogo de futebol. E essa é uma comparação perigosa quando se fala em Copa do Mundo. Porque a gente fala ah, mas na Copa do Mundo funciona, mas na Copa do Mundo quase que tudo para para a Copa do Mundo acontecer. É uma outra mentalidade, é um outro tipo de torcedor. Exato. É um outro tipo de esquema de planejamento, até porque você recebe pessoas de fora, de outros países. Então, quando a gente está falando de jogos, quarta-domingo, 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 concorrentes com outros eventos da cidade, e isso também é um dado que vai no plano de ação, quer dizer, tem outros eventos de grande porte na proximidade, onde vai concorrer ou que o fluxo de pessoas vai ter uma convergência, enfim, tudo isso é estudado. Então, a gente tem que pensar que o futebol é um dos eventos que mais mexe, até pela frequência e pelo público que ele reúne, mas existem outras variáveis que também agregam valor, agregam valor, agregam risco, desculpa, no planejamento. Então, você tem que olhar não só isso, mas o macro também. Deslocamento de torcida é um dos fatores bem complexos que a gente tem.